Vamos lá, galera! Se bora pra mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar dos prováveis épicos para o domingo, tá, galera? Por quê, manos? É algo que tudo indica, beleza, rapaziada? Não teremos épicos para o domingo, tá? Porém, tem uma pequena chance das box virem repetidas, tá? Esses jogadores que chegaram no banco de dados aí, Romário, Baggio, que poderia vir por causa da Eurocopa, né? Beckham, Raika, Maldini, Pitecek, a Konami deve aproveitar numa outra oportunidade, porque, ao que tudo indica, né, já está confirmado essa box aqui, que vem o novo Mbappinha com seus 1,60m, tá? Com isso, a Konami deve dar uma pausa, porém, deve vir box repetida épica também, ao que tudo indica. E vamos falar de algumas boxes, algumas possibilidades para vocês aí, tá, mano? Deixa o likezão, galera! Bom sabadão a todos vocês aí, sua família, muito obrigado por estar comigo aqui em mais um vídeo. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam e incentivam aqui o trabalho ainda mais, tá? Muito obrigado mesmo a todos vocês por essa moral e se bora para o nosso vídeo. Beleza, mano? Então voltamos aí, rapaziada! Caso vocês sintam a vontade de estar ajudando, temos aí também o Valeu Demais, tá? Qualquer valor, vocês ajudam mesmo aí o nosso trampo aqui no canal. Beleza? Box do domingo, então, mano, confirmado a princípio, né? Como a gente já falou com vocês aí, a box Showtimes com Mbappé, Donnarumma e o Zacarias, tá? Para o Domingão, seria uma box, digamos que única, vamos assim dizer, para esse domingo, tá? Porém, manos, já tivemos box repetida, já a Konami já nos trouxe box repetida, de times parceiro, tá? A primeira box que veio repetida, mano, foi a box aqui, ó, do Milan, tá? Foi essa box do Milan aí, que veio repetida, né? No dia 2 de maio aí, nosso queridíssimo Serginho, Tchavichenko e o Gullit. Então, o Milan é um clube parceiro, beleza, galera? Todo mundo ok aí, Milan come parceiro, chegou então aí, Tchavichenko e o Serginho, ok? Tudo bem? Beleza, beleza, né? Depois nos veio a box do Arsenal, tá? Dia 9 de maio aí, dia 9 a 16 de maio aí, nos veio essa box aí, com o nosso queridíssimo Vierudo, tá? O Bercamp e o Gilberto Silva, tá? E por último, manos, nos veio agora recentemente, a box do Barcelona, com o Edeko Eto'o e o Edmilson, tá? E com isso, a gente imagina que a Konami deva trazer pelo menos uma box repetida aí, nesse domingão, tá, mano? Ela deve trazer aí uma box repetida nesse domingão, como por exemplo aqui, as boxes repetidas aí, né? Do Manchester United, tá, galera? Poderia ser essa box aí, do Manchester United, com Schmeichel, Cantona e o nosso queridíssimo Beckerham, uma probabilidade aí de repetir esses jogadores. A segunda possibilidade aí seria a box do Bayern de Munique, né? Mais um clube parceiro aí, Rumenid, Roenis e o Ribéry, poderia estar voltando aí também, uma possibilidade aí de box. E temos aqui a box de mais um clube parceiro, que é a Inter de Milão, Snyder, Adriano e o Diego Milito, tá? Inter de Milão até que entregou mais jogadores que os outros clubes, podendo até mesmo ter uma segunda box aí, né, de defensores, que é o que muitos de vocês aí vêm esperando aí chegar, beleza? Maicon Bergomi e o Cambiasso, tá? Seria mais uma box pra vocês aí, jogadores repetidos para esse domingo, tá, galera? Porém, mano, como tudo aí não é um mar de rosas, tá? Pensando pelo lado da Eurocopa, galera, Acredito que a Konami também, ela possa estar até mesmo repetindo as boxes por seleções que já vieram, tá? Separei aqui as últimas pra vocês aqui, separei as quatro últimas boxes aí que vieram por seleção, tá? Uma delas foi essa, National Attack, beleza? Pensando pelo lado da Eurocopa, tá, Galerovski? Eurocopa tá rolando, Konami aí deve focar mais aí na Eurocopa, tá? Então vieram o Stoichowski, Rui Costa e o Pirulitão, o Kohler, então a Konami, ela pode estar trazendo algum desses jogadores aí também, tá? Veio a do Brasil, né? No caso, a Copa América, né? Começou agora, pode pintar algo também aí com o Neymar e o nosso queridíssimo Messi, que são embaixadores aí do jogo, tá? Então, o Konami pode até mesmo na quinta-feira trazer alguma coisa sobre o próprio Messi, né? Que é um embaixador aí, o Neymar... Enfim, o Neymar não tá jogando, mas o Messi está, beleza? Ah, meio campistas aí, na verdade, Nete não guarda, né? Guardiões aí, Maquilele, Canavaro e o Cafu. Note que o Cafu aqui, ele repetiu, né? Então, a Konami pode trazer... Repetiu não, né? É sul-americano, né? Então, enfim, a Konami pode estar trazendo. E a última box que veio, se eu não estiver enganado, foi essa... Última não, né? Penúltima, que teve uma agora recente, né? Tô trazendo as mais antigas aí. Skoll, Batituta e o Van de Varte, tá? Então, esses jogadores aí também, a Konami, ela pode estar repetindo aí, manos, para essa semana também aí, nesse domingo, tá? Porém, eu parti do princípio dos clubes parceiros, obviamente, como vocês viram aí, né? Milan, Arsenal e Barcelona já veio, né? E temos esses clubes parceiros que eu falei com vocês e até outros aqui, só que esses outros não tem tantos jogadores épicos, tá? Então, aqui, ó, Barcelona já veio, Milan já veio, Arsenal já veio, ficando o Bayern, Manchester United e a Inter de Milão, tá? Se eu não me engano, a Roma... Roma até que tem alguns jogadores também, tá? Mas como eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores aí, a Roma está prestes a virar genérico, mas também nada impede. Eu apostaria, obviamente, nos clubes maiores aí, beleza, mano? Galera, é isso aí. A chance também é grande de estar vindo box repetida, a box oficial mesmo, a Konami não trouxe no banco de dados, pode acontecer de chegar, né? Sempre pode acontecer, mas a chance mesmo é de estar repetindo a box para esse domingão, tá? Então, comenta aí qual jogador você gostaria de ver estar voltando desses que eu falei aí, tá? Comenta mesmo aí qual você gostaria. Eu até gostaria de ver, mano, realmente o Bergome, talvez o Bergome aí, sei lá, é difícil falar, né? Minha defesa do meu time também está muito boa, então não tem muito... Eu não tenho muito o que reclamar aí, graças a Deus, beleza, galera? Por enquanto é isso aí, lembrando a todos vocês que hoje, às 18 horas, tem o vídeo de Raji, tá muito bom mesmo, tenho certeza que vocês vão curtir demais, então já está até programado aí, mano. Deixa o likezão de vocês aí, para dar aquela moral já no vídeo, o vídeo sem ser recomendado para mais amigos aí, o nosso vídeo de Raji. Vou até olhar aqui o último jogo da Eurocopa. Bélgica e Romênia, mano. Vou deixar 6 em 15 mesmo, tá? É só Bélgica e Romênia. Copa América do Brasil é só segunda-feira. E o Brasileirão... Vai ter Grenal, né? Bom, vai ficar esse horário aí, 6 em 15 por enquanto mesmo. Então já passa lá para dar aquela moral, deixa o like, assiste depois para estar incentivando muito o nosso vídeo aí. Beleza? Tamo junto e é nóis. E aquele abraço, galera, Obski. Valeu. Fui, mano. Tchau, 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 tchau.